Era um filme, um cenário péssimo, décimo take Lendo play pra não ser fake Cê tem que viver, vou acolher tudo que cê tem feito É fato, tudo volta, de qualquer jeito Cada cena rasga o peito Toda atuação é um protesto Procurando pretexto Eu causei sendo discreto Fiz barulho sendo quieto Sempre tive longe, querendo tá perto Eu senti o aperto Ninguém se importa, a não ser que você esteja no erro Então suporta O peso que desequilibra a corda Sonhando acordado A realidade me sufoca Realizado e não viver em fofoca Só fé e foco, não matou minha sede Não mata meu copo Mas mesmo assim eu não nego um gole Tá tudo nos conforme Conforme for, vê se não dá mole Não esquece a mela Hoje chove, minha alma molha Depois seca na janela Me desfazendo, pensando nela Ouvi dizer que a paz nos prepara pra guerra De passagem pela terra Não sou daqui As vezes o GPS erra A parede verra Querendo tinta e eu querendo beira Apenas sinta o vento da primavera Ainda há tempo, meu momento é viver o agora Mas tudo que eu faço eu penso no depois O que me diz, pois bem Só me arrependerei do que não fiz O que eu faço não é fácil Eu acho que tenta ser feliz Tudo passa, menos minha vontade de fugir daqui Preciso desaparecer pra esparecer Mas talvez o melhor termo seja sumir Só a fumaça vai me entender Só a fumaça vai me entender Aliviar o que não tem alívio Sentir o que não dá pra esconder Só a fumaça vai me entender Só a fumaça vai me entender Aliviar o que não tem alívio Sentir o que não dá pra esconder O que as paredes tem a me dizer Me recompor ou me desfazer Fazer com amor pra florescer Será que sou o que quero ser? Seremos o sol ao amanhecer E se não der certo eu vou pagar pra ver Era verão, hoje é primavera Coração acelera ao saber Não posso esquecer do sabor Bora lá ver o que sobrou Nas sombras não haverá cor Só a fumaça vai me entender Só a fumaça vai me entender Aliviar o que não tem alívio Sentir o que não dá pra esconder Só a fumaça vai me entender Só a fumaça vai me entender Aliviar o que não tem alívio Sentir o que não dá pra esconder Sentir o que não tem alívio 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 Sentir o que não tem alívio